Levanta a mão assim, quem tá apaixonado comigo aqui? Vamos lá, vamos mais um então, vai lá, assim Cadê o grito dos apaixonados aí? Vamos lá, vamos lá Que uma onda trouxe aos meus pés E eu chamei, chamei, amei, estou aqui E eu chorei, chorei, o mar só glodi Risquei na areia, eu li no rosto Sempre sorrindo, talvez de mim A onda mansa, tudo apagou A mesma esperança em te encontrar E eu chamei, chamei, amei, estou aqui E eu chorei, chorei, o mar só por ti A onda mansa, tudo apagou A onda mansa, tudo apagou E eu chamei, chamei, amei, estou aqui E eu chorei, chorei, o mar só por ti E eu chamei, chamei, amei, amei, estou aqui E eu chorei, chorei, o mar só por ti E eu chorei, chorei, amei, 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 amei Só por ti Obrigado.